A decisão do Supremo, ela fala por si só, não dá para comentar decisão judicial. Decisão judicial do Supremo Tribunal Federal é para se cumprir. Eu não vou ter embate com ninguém. Como vocês sabem, nós estamos a cinco dias úteis do final dos trabalhos legislativos. Nós vamos trabalhar para que essa pauta seja levada a termo, seja levada em consideração. Nós vamos votar a PEC do gasto em segundo turno, dia 13. Nós vamos, se for o caso, promulgá-la no dia 15, esta PEC e outras PECs, mas apenas se for o caso. Primeiro, nós estamos votando a PEC do gasto público em segundo turno. Em primeiro turno, essa matéria já obteve uma maioria consagradora, 61 votos. Nós vamos votá-la em segundo turno, o que significa dizer que nós já andamos 95% do caminho, do caminho da tramitação. Nós vamos cumprir a nossa pauta, vamos encerrar os trabalhos no dia 15 e vamos retomar os trabalhos em primeiro de fevereiro. É que a circunstância política é que vai dizer, na verdade, o que é que, do ponto de vista da pauta, nós vamos poder entregar à sociedade. Eu vou me esforçar para que todos os itens sejam apreciados. Qualquer matéria é o plenário que decide sobre a sua urgência, não é o presidente do Senado. É o plenário do Senado que decide se aquela matéria será rapidamente apreciada ou não. Por isso que eu consultei o plenário por ocasião das medidas da Câmara. E fiquei feliz com o resultado, porque me deu um horizonte temporal para que aquela matéria pudesse tramitar num tempo maior e pudesse ser melhor discutida. Eu pedi a investigação em função de denúncias sobre um caso pessoal. Entreguei todos os meus sigilos, todos os documentos. Essa matéria passou oito anos no Ministério Público. Quando eu disputei a eleição com o Pedro Taques, com o Supremo, em recesso, no mês de janeiro, fizeram a denúncia. Essa denúncia foi recebida. Diziam que eu tinha praticado crimes de documentos falsos, de recebimento de dinheiro, de empleiteira. O que é que sobrou? Sobrou um crime de peculato, um suposto crime de peculato, porque nós contratamos na verba indenizatória uma locadora e eu paguei essa locadora em dinheiro. Isso não é crime. Isso não é crime. Isso não vai sobreviver. Da mesma forma que a primeira denúncia que a Lava Jato fez contra mim, a denúncia, a partir da delação do Paulo Roberto Costa, ela já foi arquivada. Ela ensejou três outras investigações. Arquivaram a primeira e não arquivaram as duas outras que eram consequência dela. Quer dizer, uma a uma, essas acusações vão ruir em todas, porque eu sou inocente. Eu estou colaborando, vou colaborar, já fui quatro vezes depor na Polícia Federal, irei quantas vezes for necessário ir, para que tudo isso se esclareça. Vocês têm uma absoluta convicção que ninguém pode ser condenado por ouvir dizer, sem prova, sem nada, unicamente porque é presidente do Congresso Nacional.